Perde o sentido Quando tu disseste que gostaste de mim Fiquei sem jeito Quando esbarraste o seu perfume em mim A rosa que mandaste eu vi A carta que enviaste eu li No Instagram era só Eu e tu e mais ninguém Eu e tu E mais ninguém E mais ninguém Volta já Coração tá cansado de sofrer Vem me amar Sente o toque não consigo ver Volta já Volta já Olá família, fica atento Esse é mais um trabalho Fiquem ligados a nossa página Crisa Produções